Antes da gente começar a mapear nossa personagem, vocês precisam entender o conceito básico de mapeamento. Para isso, eu separei um arquivo aqui de um objeto bem simples, que é esse cubo. Aqui eu também coloquei uma textura bem simples, só para diferenciar as faces, eu pintei uma face de cada cor e coloquei uns números. O que é mapeamento? Antes de eu gerar essa textura, eu precisei gerar um mapa de coordenadas para que eu pudesse gerar texturas. O que é isso? Eu vou selecionar aqui o cubo e vou selecionar aqui dentro do modificador que eu criei, que eu coloquei aqui nele. Vocês vão reparar que vai abrir essa janelinha aqui e vai aparecer essa cruz aqui, como se fosse uma cruz. Mas na verdade, isso aqui foi a forma que eu mapeei esse cubo. O que é isso? Eu separei as faces desse cubo de uma forma que as faces ficassem de uma forma plana, para que eu pudesse colocar a textura, pintar a textura por cima dela. Vocês repararem, cada face desse mapa representa uma face do cubo. E para isso, eu vou mostrar como é simples mapear alguma coisa no 3dmax. Eu vou criar outro cubo aqui. Resetar aqui o 3dstudio max. Vou criar mais um cubo. Define os valores aqui fáceis para a gente trabalhar. Vou colocar 40, 40 e 40. tempo. Posicionar melhor esse cubo aqui no meio. Não é necessário deixar ele aqui no meio, tá? Não dá viewport nem nada. É só para uma visualização melhor. E vamos aqui na linha modify, tá? Nós podemos deixar esse cubo do jeito que ele está como um objeto sólido, ou converter ele para editable poly. Não tem problema nenhum, tá? E depois disso, vamos adicionar o modificador unwrap uvw, tá? Vocês vão reparar que ficou uma... umas faixas aqui, umas zeds, né? Meio verdes. É, porque o modificador ele já meio que mapeou o nosso cubo automático, automaticamente. Tá? Se vocês repararem aqui, ó, as faixas já estão meio aqui mapeadas, ó. Só que estão uma por cima da outra, tá? Há ocasiões que... é até mais fácil usar dessa forma. Há ocasiões que vai ser necessário remontar essas faixas aqui, que é o que a gente vai fazer agora. Agora, nós vamos selecionar todas essas faixas. Aqui dentro do modificador unwrap, eles têm três formas de seleção, né? vértices, como vocês podem ver. A gente vai selecionar só os vértices de alguma... de alguma faixa, de alguma... alguma parte do objeto. As zeds. Assim como a gente modela... é... aqui na viewport, a gente também vai poder usar... algumas partes... tá? É... do modificador... é... pra ajudar a gente... a mapear. Tá? Pra abrir essa janelinha, a gente vai aqui em... Parameters, Edit. A gente vai conseguir editar as faces e as edges... e as... os vértices do objeto. Tá? E é isso. Aqui, da mesma forma que a gente manipula o objeto na viewport, nós temos o Scale, nós temos a rotação... e nós temos o Translante, né? Pra mover as faces aqui... dentro dessa janelinha do Edit. É... vamos conferir se as faces... estão certas. Porque o modificador, ele... ele mapeia o objeto do jeito que ele acha mais fácil. Tá? O que... às vezes, pra gente, é meio... inútil, né? Porque, às vezes, pode vir uma face dessa brudada com a outra... ou por cima da outra, de uma forma que a gente não consegue... tirar. Mas, como vocês podem ver, um cubo tem seis lados... e as seis faces estão aqui separadas. Eu vou voltar aqui... tudo... uma por cima da outra... pra facilitar o nosso mapeamento. A gente vai... selecionar aqui o modo de faces, né? Vou selecionar aqui, dentro do Edit, todas as faces... Vou dar um pequeno Scale nelas. Tá? Vocês podem aumentar essa janelinha do Edit também. Em algumas ocasiões vai ser necessário. Só que, na maioria das vezes, a gente vai precisar trabalhar dessa forma. Olhando no 3D e olhando... nessa parte 2D aqui. E vamos começar a separar as faces. Eu vou começar por essa da frente. Vou puxar lá... aqui um pouco pra cima. Os atalhos... pra mover e rotacionar também são iguais. São o W move... o R rotaciona... aliás, o R da Scale... e o E rotaciona, desculpem. É... Eu vou selecionar aqui a outra face aqui de baixo. O Q também vira modo de seleção. Tá? Exatamente como... a gente trabalha na modelagem... na parte de modelagem na Viewport. Vamos puxar um pouco essa... face aqui pra baixo. Vamos selecionar a face oposta àquela primeira que a gente selecionou, né? Ou na ordem, né? A gente vai selecionar essa aqui de baixo. Vamos puxar ela mais aqui pra baixo. Vamos formar uma cruz com isso. Vamos selecionar essa face aqui do lado agora do cubo, né? Desse lado... direito do cubo, né? Vamos puxar pra cá. Selecionar a outra face aqui oposta. Vamos aqui na... no Edit, puxar pro outro lado. Selecionar a parte de cima... e puxar pra cima. Agora sim, é o que eu falei sobre aumentar... é... essa janelinha aqui... do Edit. Por quê? Como vocês podem ver... as faces... estão separadas. E pra facilitar na hora de fazer a textura... nós vamos precisar juntar... essas faces aqui. Certo? então vamos deixar aqui... as redes próximas aqui umas das outras. Tá? Você vê que tem uma face por cima da outra ainda. Eu puxei de qualquer jeito. A gente vai arrumar agora. agora... ficou... mais ou menos certo. se vocês repararem aqui... ó... puxar só essa... essa face mais um... um pouco pra cá. e puxar essa também um pouco pra cá. O que a gente vai fazer? é... a gente selecionar tanto... é... as edges... como os vértices. vocês vão reparar que os vértices que a gente seleciona... automaticamente... aparecem outros... ou vértices... ou edges... azuis. Por que isso? é... o software está indicando aonde... esse vértice... ou essa edge... era grudada... ou é grudada... aqui no objeto 3D. tá? aqui a gente separou... as faces... mas o software indica aonde esse vértice é grudado. porque... é... a partir do momento que a gente separou as faces... a gente gerou mais vértices. o que a gente vai fazer agora? vamos juntar isso. tá? como eu sei que esse vértice... esses vértices aqui... são próximos... tá? mesmo ele indicando pra mim... eu sei que eles são próximos... eu vou selecionar todos eles... e com o botão direito... a gente vai colocar aqui com o botão direito... e vamos colocar... é... colocar aqui o weld select... tá? ele vai juntar... todos aqueles vértices... pra gente... tá? vocês podem ver que o contorno... é... desse mapa, né? do mapa ficou verde... e essa edge interna... ficou azul... tá? sempre vai acontecer isso... vamos fazer isso agora com o outro lado... pra vocês entenderem melhor... se eu selecionar esse vértice... ele vai dar... que esses outros dois... eram grudados com ele... a gente vai selecionar todos eles... vamos aqui colocar o weld select... vamos aqui também... os de baixo... o weld select... aqui... a gente vai fazer a mesma coisa... pra perceber que estão separados esses vértices... também vamos colocar... o weld select... e é isso... nós já formamos... aqui... o nosso objeto... mapeado... da forma... desejada, tá? existe aqui um... uma opçãozinha aqui... que é o select element... que a partir de qualquer... modo de seleção... é... eu selecionando qualquer parte... desse mapa... ele seleciona o mapa inteiro pra mim... tá? muito útil... porque agora... a gente vai precisar... diminuir esse mapa... a gente vamos aqui dar uma escalada... escolher... dar um scale... muito importante... é... o mapa... todos os mapas que... nós gerarmos... aqui no 3D Max... tem que ficar dentro... dessa área aqui... vocês podem reparar que tem um... uma linha azul escura... maior, né? formando um... um quadrado aqui... que é a área que o 3D Max entende... que ele vai aplicar... a textura... então... todo o mapeamento... apesar de ser gigantesco... essa... essa área toda... que a gente tem aqui... que ele mostra pra gente... nós temos que colocar... é... sempre... tudo que a gente mapear... dentro dessa região aqui... tá? até pra facilitar... tá? a gente vai... deixar aqui o nosso mapa... só posicionar um pouco melhor ele... mais pra cima... tá? ele ocupa... uma região até que... razoável, né? desse... quadrado maior... é... vocês podem ver aqui, ó... ele é respectivamente... as faces... eu vou... deselecionar aqui o... select element... as faces aqui são respectivamente... o que a gente fez... o que tem aqui no 3D... no cubo 3D... tem aqui... vou até colocar em wire aqui... pra vocês verem melhor... e o que que a gente vai fazer... agora com isso? a partir desse mapeamento... nós vamos gerar uma imagem... tá? pra isso a gente vai vir aqui em tools... render UV template... tá? a gente vai decidir... é... definir... o tamanho... que esse... essa imagem vai ter... disso aqui, né? desse mapa... com o preenchimento... as edges... as edges que ficam por cima... vão ficar em vermelho... caso fique alguma edge... tá? o vértice por cima... aqui a cor de contorno... vai ficar verde mesmo... e vamos colocar aqui... render... o vtemplate... tá? ele vai rendenizar... é... esse mapa aqui... pra gente... vocês podem ver aqui, ó... opa... apesar de estar com uma qualidade... um pouco ruim... comentar aqui pra vocês verem melhor, ó... ficou exatamente... é... aquilo que a gente tinha feito no mapeamento... só que agora a gente vai salvar como uma imagem... clicar aqui no botãozinho save... é... definir aqui um... uma pasta... salvo aqui na pastinha... aqui... eu já tinha feito isso... no exemplo do cubo... definir um formato... pra essa imagem... eu vou colocar no jpeg mesmo... pra não pesar tanto... e vou salvar... tá? coloquei aqui a qualidade no máximo... o tamanho e tal... vamos salvar... e... feito isso... tá... a gente... vamos... abrir o Photoshop... aqui a textura... antiga... que eu tinha feito pra aquele cubo... e nós vamos fazer a mesma coisa... é... pra esse cubo que a gente fez agora... tá... eu vou minimizar essa textura aqui... e vou buscar aquela imagem... que nós acabamos de salvar do 3D Studio Max... aqui na pastinha UV... no meu caso... né... vamos abrir aqui... no... Photoshop... ele abriu aqui a... aquele template... né... aquele mapa... que a gente tinha feito... deixa eu clicar aqui com o botão... aqui em cima da layer... do background... né... colocar layer from background... só pra... facilitar melhor... eu vou deixar a layer zero mesmo... é... pra facilitar a visualização disso... vamos aqui... Imaging... Adjustments... é... inverte... a gente vai inverter as cores aqui... deixar o fundo branco... é... aqui a borda vai ficar rosa... né... isso não interfere... tá nas texturas... isso é só pra facilitar a visualização... dessa imagem aqui pra gente... é... e agora a gente veio aqui no... balde de tinta... é... e vamos começar a pintar... aqui nessa layer mesmo... tá... eu vou criar outra depois... pra colocar os números... pintar... cada quadradinho desse de uma cor... pintar esse de laranja... pintar... isso aqui do meio de vermelho... vou pintar... isso aqui de azul... sempre mudando a cor... aqui nessa... ferramentinha aqui do lado... do Photoshop... tá... eu tô usando a versão... CS3 do Photoshop... qualquer versão do Photoshop... serve pra fazer isso... tá... a gente só vai trabalhar com a edição de imagem... não vamos usar nenhum plugin a mais... nenhum recurso... hiper moderno do Photoshop... se você tiver uma versão... mais nova do Photoshop... também serve... se você também tiver uma versão... antiga do Photoshop... também serve... vou colocar aqui um roxo... aqui com um balde de tinta... eu pinto essa face... e vamos colocar aqui um amarelo... certo... fizemos aqui... é... cada face... de uma cor... e pra jogar isso... de volta... aqui no... no nosso objeto... vou colocar aqui em wire... vocês podem ver que ele tá com uma cor default aqui do 3D Max... nós vamos precisar... é... salvar... esse arquivo que a gente gerou aqui no Photoshop... como uma imagem... tá... nós vamos aqui em save... salvar aqui em outro lugar... colocar aqui texturas... cubo... ok... tá... a gente só... eu salvei como arquivo de Photoshop mesmo... tá... porque como arquivo de Photoshop... é... algum software 3D... não entende... é... o formato PSD... que é... do Photoshop... o 3D Max... ele entende... então... pra nós... vai facilitar... muito isso... vamos aqui no Material Editor... vou fechar aqui... e abrir de novo... ó... Material Editor... vou selecionar um slot desse... vazio... vamos puxar e arrastar até o cubo... é... existem duas formas de... colocar aquela textura... aqui... a gente pode colocar... simplesmente aqui... pelo canal Diffuse... ou nós podemos... vir aqui na abinha... Maps... Diffuse Color... é... e também colocar... por aqui... eu vou ensinar... aqui pelo Maps... e depois eu explico... pelo Diffuse... vamos aqui na abinha... Maps... Diffuse Color... None... vai abrir esse monte de... opções aqui... pra gente... vamos colocar... bitmap... daí você vai procurar... aonde você salvou... aquela textura lá... no caso... eu não salvei aqui no Photoshop... direito... né... salvar aqui... de novo... coloque... cubo... aula 1... mas vou refazer aqui... Diffuse... tá... Maps... Diffuse... bitmap... eu já tinha salvo... no lugar errado... desculpem... vamos abrir aqui... aquele... aquele... arquivo... do Photoshop... tá... ele vai mostrar aqui... o arquivo pra gente... a imagem... né... que a gente gerou no Photoshop... e vai perguntar... se a gente quer... juntar... as layers... que existem... no arquivo do Photoshop... ou trabalhar com elas... individualmente... no nosso caso... a gente vai deixar aqui... collapse layers... pra trabalhar com todas juntas... né... juntar todas... e... você vai perceber... que ele vai girar aqui... no... nesse slot do material... a nossa imagem... ele vai projetar aqui... nesse slot... porém... mesmo a gente... adicionando esse slot... no cubo... a imagem já vai aparecer aqui... de uma vez... a gente vai vir aqui... nesse botão aqui... Showing Standard... em Viewport... que é pra... mostrar... a textura... na Viewport... do 3D Studio Max... como vocês podem ver... aqui... já está... é... nosso cubo... com as cores... que a gente tinha colocado... aqui... desculpem... e a gente agora vai adicionar... os números... aqui... pra vocês verem... como é fácil... mapear alguma coisa... ou fazer alguma... é... alguma textura... tá... não é um bicho... de sete cabeças... vamos aqui... no Photoshop... vamos adicionar... uma Layer... aqui... esse botãozinho aqui... no Photoshop... é... vamos aqui... na ferramenta de texto... clicar aqui... em cima do primeiro... da primeira face... essa face... face vermelha... né... face vermelha... tá na cor amarela... aqui... deixa eu mudar pra branco... né... ou preto... ou qualquer cor... que vocês decidirem... e vamos... digitar... aqui... eu quero que seja um... vou aqui na ferramenta de... mover... mover aqui... um pouco mais... pro meio... pra facilitar... a gente ficar... digitando... um número... pra cada face... vamos duplicar... essa Layer aqui... clicando com o botão direito nela... aqui... na Layer... vamos colocar aqui... Duplicate Layer... pedir pra dar um nome... a gente vai colocar... sei lá... dois... vamos puxar pra cá... eu tô colocando aleatoriamente... eu nem sei se a ordem de um... de um dado... de um cubo... é assim... tá... é só pra... demonstrar pra vocês... vamos voltar aqui... na ferramenta de texto... vamos apagar aqui... esse 1... colocar 2... vamos novamente... vir aqui... com o botão direito... Duplicate Layer... eu sem querer... não... nomeei aqui... não dois cliques... rapidinho nela... vamos colocar aqui... 3... vamos puxar pra cá... vamos aqui na ferramenta de texto... também vamos... qual é a selecionada... vamos... deletar... apertar 3... tá... fazer o número 3 aqui... novamente... vamos aqui... duplicate... vamos fazer isso... pra todas as faces... colocar 4... só pra gente não confundir... pra quem não sabe... como eu deixei... essa ferramenta de alinhamento aqui... eu coloquei aqui... eu coloquei aqui em... view... é... rules... tá... ele vai deixar aqui a régua... pra gente se orientar um pouco... caso vocês precisem... medir alguma coisa... e aqui em... view... também... show... é... smart guides... se eu desabilitar isso aqui... aquelas referências aqui... de alinhamento... somem... vou colocar aqui... show de novo... smart guides... só pra gente... deixar certinho... normalmente... vamos deletar aqui... colocar o número... sei lá... 4... sei lá... não né... 4... vou colocar... vamos aqui de novo... duplicate... 5... não é difícil... só enche um pouco o saco... né... duplica layer... vamos aqui na ferramenta de mover de novo... vamos aqui... duplicate... e colocar... colocar... 6... desculpem... vou puxar aqui... pra cima... feito isso... você pode ver que gerou várias camadas aqui... tá clicando aqui no olhinho... as camadas somem... é... ficam transparentes... né... elas não... saem daqui... só... tipo... você só... tira a visualização delas... né... é... é... vamos deixar todas visíveis... porque é o resultado que a gente quer... e vamos salvar... a partir do momento que a gente salva aqui no Photoshop... a partir do momento que a gente salva a imagem aqui no Photoshop... se ela for a mesma imagem... que a gente estiver trabalhando no 3D... é... o 3D Studio Max vai atualizar a imagem automaticamente aqui pra gente, tá... como vocês podem ver... deixa eu fechar aqui o... material editor... o 3D Studio Max já atualizou... é... os números que a gente tinha colocado... aqui no Photoshop... direto aqui para a textura no 3D Studio Max... lembrando que... é... você tem que sempre utilizar o mesmo arquivo no caso estou usando o arquivo cubo aqui que eu criei no photoshop e aqui no 3ds max também é o arquivo cubo como vocês podem ver aqui no bitmark parâmetros o caminho do arquivo e o nome do arquivo aqui é só salvar por cima que o o 3ds max já atualiza automaticamente nessa aula é só isso por enquanto na próxima a gente vai começar a mexer com projeções para ajudar a gente a mapear os objetos aqui no 3ds max